Nós estamos conversando muito com ele ainda, eu tô falando o seguinte, pra ficar no mesmo valor que tá, se não tiver uma proposta muito boa que vá levar, eu posso falar o seguinte, se o Grêmio levar os árbitros, vai levar um puta jogador, um jogador de grupo, um jogador que soma com todo o pantel, é um profissional diferenciado. Ele chegou, conversamos, saiu o Alencar, Euler Salum, pra jantar com os árbitros, ele, um amigo que veio pra Belo Horizonte, nós jantamos, conversamos, no dia seguinte, 8 horas da manhã, antes de assinar, tudo apalavrado, antes do departamento médico, ele já tava correndo dentro de câmbio, ele chegou o seguinte, eu vou jogar, eu vou fazer, e conhece mais do América hoje do que é muito americano, Aí o X do América, quando ele chegou aqui, ele chegou sabendo disso, e o profissionalismo dele, mostrou que, que deu um, 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 o grupo viu, pô, nós estamos trazendo um cara que jogou, além de bola, dentro de campo, fora de campo é diferenciado. Eu não conheço isso no passado, quando eu trouxe aquele Loboa, era só que ele fazia festa e jogava bola, mas não jogou bola nenhuma, Loboa. Nunca vi, não jogou bola, mas fazia muita festa. Fazia festa de nada. E não chamou a gente, Padrinho. Mas então tá tendo essa conversa, né, Alencar, então tá tendo a conversa com os árbitros. Sim, o Euler tem, ontem bateu, ficou uma tarde, é, conversando, nós, nós estamos conversando, o pessoal do Sul tá ligando, perguntando quem que é, o que eu tenho que falar, é isso. É um jogador que qualquer dirigente gostaria de ter no seu clube. Olha aí, ó. É um profissional exemplar. E aí, agora?